Depositei minha esperança no Senhor E Ele se inclinou pra mim Me tirou do forço fatal Ouvi o meu clamor Em minha boca colocou uma nova canção Cante e louvou ao meu Deus Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Imensa alegria em fazer a tua vontade Andar no teu caminho buscar a santidade Que todos venham adquirir Confiança e temor no Senhor Que todas as bocas cante uma nova canção Cante e louvou ao nosso Deus Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor Cante e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Na nova aliança o pecado é perdoado pelo poder de Deus e o seu sangue derramado Jesus está te dando nova aliança o pecado é perdoado pelo poder de Deus Jesus está te dando nova vida Agarre por favor E comece a cantar uma nova canção Um canto de louvo ao nosso Deus Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor Cante e dance pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor, cante e dança pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Louve e adore o nosso Senhor, cante e dança pro nosso Senhor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Extremamente feliz é aquele que sente seu amor Obrigado.